Passou o Ricardo, boa bola pra ele. Tem que sair da marcação o Gomes, bola vem pelo chão, o Eleonar Bumbinha tenta o domínio, rolou atrás, Elton bateu pro gol! Gol! Elton do Comercial! Gol! A galera de Cuiabá, pra Cuiabá e pra toda a torcida do Comercial! E o time de Viderão começou a se soltar um pouco mais, a jogar o jogo, a boa passagem do Ricardo Conceição, recebeu do Marcelo, o Bumbinha ajeitou, e o Elton bate bem na bola, dá uma olhada, pega firme, dá um tapa pro fundo do gol!